Eu Me Lembro Eu Me Lembro Eu Me Lembro Que Está Impossível 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 Só Deus sabe o que passei Pra você me humilhei Pensava que me amava Mas não Mas não Bem no outro dia vi Como outra e tão feliz Se precipitou e não quis saber Nem pensou Que certo poderia não dar Que poderia se arrepender É por isso que eu digo que te Tire da cabeça Que a gente volta Pare com essas coisas De que você me ama Eu não acredito Pois já te conheço Desista de mim Porque me reconquista É impossível 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 Bem naquele tempo você errou Tire da cabeça que a gente volta Pare com essas coisas que você me ama Eu não acredito, pois já te conheço Desista de mim, porque me reconquista É impossível, impossível É impossível, é impossível